No episódio anterior, eu entrevistei a Kiana, uma americana que cresceu no Brasil, comprou e reformou um pequeno veleiro no Caribe e hoje vive nele, andando pelo Atlântico. Ela vive de forma simples, o seu barco é simples. Pra você ter uma ideia, o Mastro é um poste telefônico. Mas isso não impediu ela de fazer duas travessias do Atlântico. Apesar dessa ser a parte 2 da entrevista, se você quiser começar por esse vídeo e depois assistir o primeiro, vai ter a chance de entender tudo que a história dela tem ensinado. Então, aqui, quando eu comecei, existe isso ainda, né, mas assim, quando eu comecei o canal, era muito comum a imagem, predominante, diria, a imagem de quem tem veleira rica, tá assim, né. E eu fico me perguntando como é essa imagem em diferentes países. Eu sei que sempre tem isso, mas em algum grau, mais ou menos, mas nos lugares que você teve. Também nos Estados Unidos e no Panamá e tal, como você sente isso? Ah, eu acho que é verdade. Não, mas não é que é rico. É que ter um barco custa muita grana. Manter um barco custa muita grana. Ter um barco bom, confortável, seco, com motor bom, etc, etc, custa muita mais grana. Então, é difícil. E eu vi isso de primeira. Eu vou ter que voltar para Miami, trabalhar, me aposentar com 40, 50, comprar um barco e viajar o mundo. Porque senão não dá. Aí eu conheci um pirata. Conheci um cara que foi criado no mar. A família dele, eles tinham uma jangada, ou Chinese junk, na Indonésia, nos anos 70. As delas com bambu, assim. Eles eram caçadores de tesouro, compraram um galeão, um tesouro, tipo, a vida muito incrível. Ele fazia, nos anos 80, 90, ele fazia trading de fun, de orquídeas, de baunilha. E ele mora, ele construiu, ele criou a família dele num warham maior que esse, uns 54. Morou no barco 15 anos, depois ele construiu um barco, vendeu e construiu outro, que foi o barco que eu vi. Ele é um catamarã de 73 pés, feito de tábuas de mógno. É o barco mais lindo, mais impressionante que existe no mundo. E nunca mais vai ser feito, né? Nunca mais assim, não tem igual. Bem, tem, ele tem um outro que ele construiu o primeiro, mas... O mógno, você é uma madeira que... Nossa, e é baseado nos desenhos originais das canoas que popularam a Polinésia. Só que os cascos são feitos tradicionalmente da área de Gâmbia. Foi construído na Gâmbia, outro foi construído no Senegal. É um barco absolutamente incrível. Esse homem só trabalha assim, tipo, ele vive dessa maneira meio fluida, encontrando os trabalhos estranhos. Mas a quantidade de knowledge, conhecimento e vida, experiência que ele tem, eu acho que vale muito mais. E aí eu vi que é possível, é possível. Só que é uma forma de vida muito diferente. Mas eu também, tipo, fui criada num sítio, eu já entendo mais essa... Só que eu tava fazendo essa transição da minha vida de Miami. Totalmente diferente, com os planos diferentes. Pra agora falar, tá, eu vou fazer uma coisa super roots. Vou me dedicar uma vida assim, simples. De corretora de real estate na... Total repito. Uma vida super simples, caçar comida, conservar comida, viver sem dinheiro. E esse dispositivo misterioso aqui, ó. Isso aqui? É pra mim queimar, eu nunca queimava uma bolsa do Morrocos que eu ganhei do meu pirata. Pô, e o sistema de... Isso aqui é pra falar com o Mar. Ah! Pra ver como vai estar o tempo, porque eu não tenho que bom. Pô, eu vou pro Japaquara agora, dá pra ancorar lá agora ou não? Acho que... A gente não dá, viu? Vai ter um pouco de borrachudo e barcos, mas dá. Morei com ele quase dois anos, aprendi muita coisa. Não aprendi a velejar muito, porque a gente não velejava muito. A gente ficou no Panamá o tempo inteiro. E mesmo quando navegamos, tipo, ele me falava, faz isso, faz aquilo. Eu sabia fazer, mas eu não entendi o porquê. Eu não tinha o sentimento do barco e tal. Eu não senti o barco. Aí, durante esses anos, eu vi que, nossa, eu gostaria de ter o meu próprio barco. Eu adoro ter meu próprio espaço, minha casinha, meu lar. E, dessa maneira, eu posso viajar pelo mundo, junto com a minha casinha. Eu não gosto de viajar sempre. Eu não gosto de ficar longe de casa. No barco é uma das poucas formas de você ser sedentário e conhecer o mundo. Você não sai de casa. É demais! É demais! Tipo, quando eu percebi isso, tive essa realização, eu falei, é isso que eu tô buscando na minha vida. Foi o sistema de leve, ali é o cabo enrolado. Ó, vou tirar um pouquinho, só pra... Sim, sim. Ah, desculpa, o trem. Não, tudo bem? Olha que legal. Aí, o cabo desce aqui, rodando-as aqui embaixo. Vai pro baixo do barco e vai pro leve. E aí, é só desconectar ali atrás, dá pra usar o leme sozinho. E aí, eu desconecto tudo e eu amarro aquela cordinha que pega o leme. Ah, bom que você arrebentar aqui e você vai direto no tiller ali. É, tem os dois sistemas. E, tipo, às vezes o tiller é melhor, às vezes a roda é melhor. E a roda também, ela segura o leme. Então, se tá indo contra o vento, você só deixa na roda. E aquela taquara é um... Que é reserva? Isso daí é o meu spinnaker pole. É o quê? Spinnaker pole. Ah, spinnaker pole, é. O faldo spinnaker. Mas também já... Isso daí, quando eu perdi o mastro... Minha primeira travessia do Atlântico, eu perdi o mastro na primeira semana. Isso daí virou a minha retranca. Até... Até a Portugal. Aí eu falei, porra, sabe, eu quero um... Olha, eu quero um catamarã. Eu quero que ele seja preto. Eu quero que ele seja totalmente modificável. E eu quero que ele tenha um... Calado? Calado, claro. Baixo. Pra mim, ter erro. Room for error. Né? É, eu me sentia bem segura com esses termos. Porque, ah, não existe. Tipo, só tem esse em qual eu moro agora, que não é meu. Outro não vai existir. Aí, alguns meses depois, a gente entrou numa baía no Panamá. Tinha esse barco lá, uma placa à venda. Tinha uma lona em cima, placa à venda. Aí eu entrei no barco e falei, o que pariu? Tipo... Era isso que eu tinha imaginado. Era isso... É esse barco em qual eu tenho pensado nesses últimos meses. E aí eu tentei comprar o barco, não deu certo. Tipo, eu não tinha grana no momento. Eu saí pra trabalhar na Califórnia. E um amigo, meio amigo meu, tinha comprado o barco. Mas eu sabia que ele não ia durar muito tempo. E aí, um dia, outro amigo meu me ligou. E falou... Ah, eu vi teu barco à venda no Facebook. Porque eu já tava falando pra todo mundo que vai ser meu barco. Aí eu liguei pro dono, falei, não, você não pode vender esse barco. Esse barco é meu. Tipo, me fala o que você precisa. É meu. Ele falou, eu preciso que você esteja aqui semana que vem. Que eu preciso correr atrás da minha namorada. Que foi embora. Eu falei, beleza, tô aí. E aí eu fui. Tipo, eu tinha uma van, tava morando na van, trabalhando na Califórnia. Eu saí de uma semana pra outra, vim pro barco. E tô aqui desde então, faz quase cinco anos em abril. Os compartimentos da frente, de trás, são watertight pockets. Então pode encher de água e o meio não enche. Eu uso o meio encher de água, as pontas não enchem o barco. Então assim. Ah, mas é uma reserva de flutuabilidade ou você pode guardar coisas? Pode guardar coisas. Vai. Mas no caso de quebrar o casco, ele fez tanque? Sim. Tipo, ele fica separado do resto? Separado. Aí também, tipo, um catamarã, assim, tipo, se você entrar numa, é, num furacão mesmo. Tipo, muito cedida. Eu encho o barco de água. Eu vou encher ele de água. É que fica pesado. Normalmente isso é uma coisa que você quer no barco. Só que ele é de madeira. Goia. Ai, gente, eu tô embora lá enquanto eu. O barco de flutuabilidade, o barco de água e o barco fica pesado, tipo. Quais o estado? Espero que isso nunca aconteça. Mas é, esse é um... Esse é uma coisa legal do Brasil. Não tem temporada de furacão. É, muito bom. Você tá feliz com essa decisão? Absolutamente. O que você sentiria e o que você perderia se você, por algum motivo, que não vai acontecer, mas se eu fosse obrigada a deixar essa vida? Ah, obrigada? Nossa, se eu fosse obrigada, não. Eu seria um perigo. Nossa, não. Eu, tipo, eu pensei nisso quando o barco estava fora da água. Um ano e dois meses. Eu descasquei o barco, porque ele era feito com picha, tipo, madeira e picha, sem fibra de vidro. Tava muito podre. A reforma foi imensa, o que eu fiz. E durante essa reforma, quase todo mundo que vinha falar comigo, falava, Porra, mas por que você não queima esse barco? O que você tá fazendo da sua vida? Você é besta? Tipo, eles queriam ver eu falhar. Tipo, no final, pra eles estarem certo. Tinha muito essa sensação, essa energia ao redor de mim. Tinha muitas pessoas que me ajudavam também. Muitas. Mas a quantidade de pessoas que não conseguiam ver o final era grande. E aí, tive uns pensamentos umas vezes, que tipo... Nossa, tá, tá bom. Tô fazendo a coisa errada. Eu vou parar. Aí o quê? Aí eu preciso encontrar um trabalho, pra poder encontrar um apartamento, E poder pagar a primeira, a segunda, a primeira, a última security deposit do apartamento. Aí eu vou precisar de um carro. Precisa pagar esse carro também. Aí eu vou tá trabalhando sempre, eu vou tá... Não fez sentido nenhum. Ou eu posso estar aqui no estaleiro, todo dia, de manhã à noite, ralando no meu barco, na minha casinha, conversando com o meu barco. E indo. Tipo, indo. Vendo de um dia pro outro. Alguns dias é difícil. Alguns dias eu não tenho comida, não tenho dinheiro. Tipo, outros dias eu tenho dinheiro. Eu posso ir comprar cola, meu, hipoxi, sabe? É... É, a vida é muito mais cheia, assim. Eu, tendo que, obrigada a viver uma vida sem liberdade, na minha opinião, pra mim, não ia dar. Aí você tem um enrolador de novo aqui? Tá quebrado. Quebrou agora nessa viagem, tá com ruído. Mas é a melhor coisa. Se fosse só reinar, eu sei se fosse um assunto. Eu tenho uma outra marquinha, só que ela também tá sem as bolinhas do mundo. Os homens, né? Os homens, né? Então, eu preciso ir contra o março, e tal. E aí, aqui no meio, vai uma vela bem pequena, que eu uso como steering cell. Uma vermelinha, que dá pra ver umas fotos do barco. E de lá, no pulo, vai amarrado uma corda, né? Vai, parece que é um pulo aí, um style. Debaixo da pulo, tem que estar amarrado um pulo lá de som. Então, a cordinha vai de lá, pro meio do barco, atrás, e volta com o leque. Aí, é um sheet teller system, de piloto automático. Com elástico? É, o elástico fica no, sei lá, só pra dar resistência, só que é uma corda normal. Mais fina. E a piloto automático que você usa? É assim. As pessoas têm um, elas criam um modelo de como funciona o mundo, né? Tipo, ah, e na vela é muito comum, as pessoas, mesmo sem base nem científica, falam assim, ah, um catamarã não consegue fazer isso, um pulo no caso, ou não sei o que lá, sabe assim? E elas defendem aquilo como se fosse um time de futebol, uma coisa assim, e elas não querem ver aquilo destruído, entende? E aí, eu acho que muita gente, de repente, tem no seu mundo que, ó, menina, nova, no catamarã, que tá, não vai conseguir. E aí, tipo, parece que você conseguir, fere o modelo de vida, como elas imaginam que o universo funciona. É muito estranho, cara, e é uma coisa que eu passo muito. Aliás, eu tava tendo uma conversa hoje, de, ah, não, mas você acha que isso aguenta? Você acha que não sei o que, não sei o que? Eu falei, cara, esse ano eu fiz duas travesias do Atlântico, tipo, se eu, eu não acho, eu sei. O seu aguenta? Tipo, eu sei. O seu venetor de dois milhões aguenta? Não sei, esse aqui aguenta. Exato. Aí eu falei, putz, sabe, mesmo se eu fosse ao redor ao mundo com esse barco, eu ia chegar ainda e ia ter essas, tipo, a pergunta mais engraçada é sempre, mas esse barco navega? Mas você veio com esse barco? É diferente, é diferente, mas, cara, simplicidade, eu não, não tem troca. Sim. Porque sem essa simplicidade eu não ia ter, poder fazer isso, pelo fator do dinheiro também. Se quebrar alguma coisa, é muito caro. Minha retranca estourou nessa viagem. E a parte elétrica, você tem placa solar? Sim, tem placa solar, faço bastante energia, umas baterias boas e eu não uso, tipo, só uso luz de LED e carregar o celular. Geladeira, você está indo? Eu tenho agora uma geladeirinha, porque antes eu não tinha. Para o Brasil, carne, meu, boa pra caramba, você tem que ter uma geladeira. Verdade, agora eu tenho carne, verdade, verdade. Para mim, agora, tipo, é leite, leite, leite no café, assim, eu nunca tomei leite no café, porque eu não tenho geladeira, mas tá bom. Carne, essa é boa. Maravilha. Mas, sabe, quando eu queria ser músico, e me tornei músico depois e tal, estudava e tal, e também estudava música, e um cara que era músico profissional, que era a minha referência, falou assim, ah, você vê esse cara aqui, ó, trabalhando e tal, tantas horas, vai ter duas horas para tocar por dia, ele nunca vai ser músico profissional. E eu, ah, não, mas é o que eu tenho que estudar, não sei o que, ela falou, não, não, eu estou falando para quem vai ser músico profissional. Aquilo me bateu, assim, ó, tão tapas, tão grande, que a partir dali eu só quis fazer aquilo. E eu acho que, para muita gente que tem um emprego e tal, e quer juntar dinheiro para um dia da volta ao mundo, e olha isso aqui e fala assim, ah, mas aqui, assim não dá, tipo, isso aqui é para quem vai fazer, sabe? É para quem não vai ficar guardando dinheiro, talvez um dia, sabe? Gostei. Às vezes eu me pergunto, sabe, nessa viagem eu me perguntei, tipo, porque o barco estava muito bem, ele está andando muito bem, está silencioso, não está entrando muita água, muita água, mas, e já faz cinco anos que eu estou com esse barco navegando sem parar, eu me perguntei, será que eu ainda sou tão ingênua que eu estou fazendo uma loucura mesmo, uma besteira mesmo? Mas eu não me sinto assim, eu me sinto muito segura no barco, eu sinto como se eu estivesse fazendo a coisa certa. Só que veio esse pensamento, tipo, será que eu estou errada, sabe? Porque também, assim, tendo mais atenção agora com o vídeo no YouTube que explodiu, e eu não quero incentivar as pessoas a fazer isso assim, é uma coisa não muito segura, mas eu me sinto completamente segura nesse barco. Eu me sinto muito assim, eu me sinto muito, 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 muito afortunada, muito afortunada. Cara, que vida que eu vivo, eu sou rica, eu vivo que nem uma rainha, as pessoas não pensam quando olham para mim, que é melhor ainda, quando vê o meu barquinho, mas para mim, quando eu faço minha fogueirinha ali, posso colocar uma batata, uma carne, um peixe, tomar uma taça de vinho, ver o pôr do sol, num pico incrível. O que mais que você quer? Tipo, pessoalmente, para mim, né? Eu não quero nada mais da vida. E eu já tenho, já alcancei. E é uma coisa que é super cheia, tipo, eu chego naquele momento e eu não quero mais. Eu quero só estar ali. E isso não tem valor, tipo, é muito bom. E eu não... Eu me sinto um pouco, né, culpada por ser tão lucky. Sei lá. E você não está tirando isso de ninguém. E é uma coisa que outras pessoas podem fazer também, é só elas escolherem isso. Assim, estou dizendo que todo mundo pode, mas muitas pessoas podem. Mas eu noto também que... Tem gente que vem aqui, por exemplo, para a Ilha Bela e gasta um monte de dinheiro no fim de semana. Sim. E às vezes não tem a satisfação ou pagaria muito dinheiro para comer algo aqui no mar, olhando o pôr do sol, né? E a gente já está aqui. É. Não, é claro. É que vida. E essas duas semanas que eu estou aqui na terra, eu estou me sentindo tão, tão afortunada. Tipo, que lugar lindo o Brasil. Gente linda, comida boa, passei o réveillon, tipo, vestida de branco, tendo uma celebração com cerimônia, né, que em outros países não tem essa cerimônia. A China, assim, mas... O Brasil é, tipo, a vida é muito rica aqui, eu estou me sentindo tão, tão, tão feliz. E o meu barquinho me trouxe para cá, cara. Se eu tivesse vindo de avião, eu estaria no sítio. Não aqui, não se diga a Ilha Bela. E eu estaria preocupada com o meu barco, eu teria que ir embora. Ou eu teria uma casa, um trabalho, não sei o que, eu teria que ir embora. Mas, não, aí eu posso estar aqui. Ah, eu estou feliz. Super promoção de mochilas do Hashtag Sal, lá no site da Birodesign. São mochilas muito legais, você provavelmente já assistiu outros episódios que eu mostrei elas. Elas podem virar tanto bolsa quanto mochila, tem frases do Hashtag Sal e são resistentes à água. Eu gosto muito dessas mochilas. E a promoção é o seguinte, se você comprar essa mochila ou R$189 em compras no site da Birodesign, você ganha dois porta-latas do Hashtag Sal, que também são muito legais. Eles vêm com os sargentinhos para você pendurar em qualquer lugar do barco e são muito massa. Corre lá, tem o link aqui embaixo ou então na descrição, você pode clicar e entrar diretamente na loja. E aí você sempre cozinha aí ou você tem fogão também e aí é uma churrasqueira? É o que eu adoro, foguinho no barco não tem coisa melhor. E é raro, né? Você não pode comer fogo no barco. Ainda mais de madeira. Mas dá. Aí é gostoso fazer umas batatas, fazer um peixe e tal. Estava queimando madeira molhada, ó, pra baixo. Então não ficou muito bem, mas... Um dia a gente faz um multi-rasco aí. Uhul! Fica legal. Ó, que balança muito, né? É muita lancha passando. Qual a diferença de você que mudou em você antes e depois dessa vida do barco? Uau, muita coisa, né? Acho que no momento que eu sinto mais é que eu não sei de nada. E antes eu me sentia de que eu tinha mais uma ideia de como funciona o mundo. Quando eu estava mais envolvida comigo. E agora que eu estou tanto nessa liberdade por tanto tempo, eu me sinto que eu tenho muito que aprender. E... Não sei, me dá mais humildade. Eu tenho aprendido mais humildade. Calma na vida. Paciência. E acho que a coisa mais forte, na verdade, especialmente de estar no mar. Não tanto de viver no barco, porque eu levei duas mulheres pra viajar comigo. No projeto. E elas também sentiram isso. E também acho que é mais forte como mulher, porque a gente tem um ciclo durante um mês. E passar um mês no mar, com a lua, com tudo que acontece no mar, é forte. E o aprendizado é que nada dura pra sempre. Nada. Felicidade, tristeza, raiva, amor, vida. Nada. Então, calma. Tipo, calma. Aproveita. Tipo, a tempestade que vem vai acabar. O sol vai sair. O sol vai embora. As ondas vão estar grandes, vão estar pequenas. É um ciclo. E o ciclo dá meio que pra observar. Você pode ter um entendimento do tempo, como você pode ter um entendimento de si mesma. Especialmente mulher. O seu... Como que funciona a cada mês. Mas também como ser humano, como uma alma. Observando a si mesmo. Entendendo os ciclos da vida. Mas tendo paciência e entendendo que não vai durar pra sempre. A felicidade especialmente. Essa é a coisa mais difícil pras pessoas, eu acho. De aceitar. Não dura pra sempre. Então, pra realmente aproveitar cada momento lindo da vida. Cada momento lindo. Falar, porra, uau, eu tô aqui. Nossa, olha essas pessoas ao meu redor. Nossa, olha esse lugar. Olha, nossa, eu tô na minha caminha gostosa depois de um dia difícil. Ai, obrigado. Sabe? Gratidão. Eu tenho muito mais disso agora. A primeira viagem do Norte Atlântico me marcou muito porque eu vi muito lixo. Vi lixo todo dia. Falei, putz, eu quero fazer um projeto com mulheres pra mostrar, ó, mulheres podem viajar também. De uma maneira super... Que muitos homens falam que nunca iriam nesse barco, né? Então chama atenção isso daí. Dá pra mostrar força feminina. Mas também de capturar esse lixo que tá passando no Gulf Stream e dando essa volta da África pro Caribe, do Caribe pra Europa. Muito lixo. Então a gente já fez a travessia em 2022, ano passado. Já me perdi do tempo. E filmamos um documentário que estamos em pós-produção agora. Espero que o trailer vai lançar esse mês. Não, não me... Talvez mês que vem, mas esse mês seria legal. O projeto final é um not-for-profit organization. Uma ONG, né? Essa ONG, o que eu quero deixar pra trás na minha vida, é uma organização de... Podemos fazer fundraising. O primeiro passo vai ser lançar esse filme. Todos os profits que vêm desse filme vão pra essa organização. No futuro, eu quero que possam bancar muitas outras mulheres a fazer aventuras. Remando o Atlântico, sei lá, fazendo viagem em Patagônia. Não sei, o que for que seja, mas a gente tentou fazer captação de dinheiro pra poder fazer a viagem e montar uma coisa bem legal. E não conseguimos. Não conseguimos. Então, pra ter já uma plataforma para mulheres fazendo aventuras, com foco no ambiente. Esse é o esquema. Isso que eu tô querendo fazer. Então, quando sai esse filme, é só divulgar pra todo mundo pra gente poder ajudar essa mulherada aí no futuro. E você enxergou mais bicho no Atlântico Norte que no Sul? Sim. Por causa do Gulf Stream, tem mais movimento de lixo. Mas eu fiquei longe da costa. Quando eu cheguei perto da costa, eu ainda estava longe. Eu estava a 120 milhas da costa. Eu estava a 40 milhas da... Norte. Não, aqui. Aqui. Eu estava a 40 milhas fora da bacia de Campos. Nunca vi poluição assim na minha vida. Nunca vi poluição na... Cara, quebrou meu coração. Quebrou meu coração. É petróleo. Eu. Não sei o que mais que pode ser. E o jeito que ele fica assim na água e muda a cor da água. Eu estava numa água linda, azul, por tanto tempo. Há quanto tempo foi isso? É, quando eu estava chegando agora. Duas semanas atrás. Até vamos fecar se houve algum vazamento ou se ninguém falou sobre isso. Acho que ninguém falou sobre isso. Não era um vazamento de óleo forte. Não era petróleo forte assim. Era uma poluição na água. Eu tenho vídeos, tenho fotos. Eu posso te mandar. Se você quiser postar. Mas durou, eu fiquei nessa poluição, 250 milhas. Eu estava indo devagar. Então, três dias na poluição. Mas tem bastante vida aí fora. Muita vida. Tinha muito peixe, muitas aves. Só que o triste é ver essas aves mergulhando nessa água suja. Ver os peixinhos. Tipo, eu pegava água no balde para limpar alguma coisa e eu não podia. Porque a água estava cheia de, sei lá, o que. Cara, eu te mando fotos. Muito triste. Mas o lixo mesmo, por causa da correnteza e tal, é mais presente lá. Aqui dentro, chegando perto de Ilha Grande, do Rio, passando nessa área assim do... Ah, fuck, tem lixo. Tem lixo. Uh, eu estou aqui para ajudar. A primeira coisa que eu quero fazer, não sei se eu posso falar isso. Pode, claro, o que você quiser. Eu não sei nem como, mas eu vou tentar. Ilha Bela, é uma ilha pequena. Tem bastante gente, mas é um lugar que dá para começar a mudar coisas. Porque não tem outras opções. Você vai pegar a balsa para ir para outro supermercado ou você vai ficar aqui e a gente... Tipo, não vamos usar tantos sacolas plásticas. Sim. Caraca, a cultura de sacola plástica aqui é impressionante. Tipo, uau. E aqui eu acho que dá para mudar essa cultura de levar uma sacola, uma bolsa para o mercado. Ou você tem que pagar 5, 10 centavos cada bolsa de plástico que você vai usar. Não sei, mudar um pouco isso. Porque, cara, você usa duas bolsas para cada coisa. Você sai do mercado, comprou 5 coisas e está com 3 bolsas. Não dá. Isso não pode. Abrindo essa consciência de tipo, nossa, por que eu não posso mais pegar bolsa plástico no supermercado? Por que eles estão fazendo isso? Que inconveniência? Aí você aprende. Ah, é por quê? Porque o plástico de degrada é muito rápido. É jogado fora. O sistema de lixo aqui no Brasil, imagino que não é muito bom. E acaba tudo no mar, em partículas pequenas ou grandes. E essa mudança, mesmo que for pequena, grande para muitas pessoas, vai mudando um pouco da consciência. E a gente faz outras escolhas também. Putz, eu preciso mesmo comprar essa embalagem? Tipo, ou eu posso comprar batata sem embalagem? E é fácil. Muitos lugares no mundo já mudou isso. Estados Unidos também. Eu lutei muito por isso lá onde eu estava, porque... Eu vejo que os Estados Unidos tem, por exemplo, assim... Talvez a Califórnia seja mais ligada nisso e talvez, como você falou, a Geórgia, um pouco menos. Nossa, muito menos. Não tem essa cultura. É, tentando em São Sebastião, tentando em São Paulo, tentando em qualquer outro lugar, não ia dar certo, assim, tão fácil. Mas eu acho que em Ileabela dá para fazer alguma coisa, cara. E eu quero tentar, não sei, juntar a mulherada para lutar contra Fachin Sacola Plástica. O problema, né, é as pessoas ficam procurando um pote de ouro no fundo do arco-íris e não curte isso que você está falando, né, do agora, assim... Porque tem tanto... Não, você não acredita. Dois dias atrás, não sei, dia 29. Eu vi um arco-íris, eu vi a ponta do arco-íris. A gente estava passeando nesse barco aí. A ponta do arco-íris estava na água, bem na minha frente. Eu nunca tinha visto a ponta do arco-íris tão perto de mim. Então, para esse tema aí, está sempre, o pote de ouro está sempre aqui dentro da gente. Na alegria, na tristeza, em todo momento, cara. A gente é o pote de ouro. Não tem, não tem outro. Todos nós queremos uma imagem de quem somos ou gostaríamos de ser na nossa cabeça. Uma personagem. A cada pessoa que conhecemos no mundo, ou até mesmo na ficção, como um livro ou filme, temos a chance de pegar um pedacinho daquela personagem para juntar ao nosso. É se inspirando em outras pessoas que construímos quem somos. E a história da Kiana é uma fonte enorme de inspiração. É a prova concreta de que, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com o julgamento de muitas pessoas, é possível fazer coisas incríveis. Ter uma vida livre, interessante e autêntica. Se você já assistiu vários episódios e gostou do que a gente faz aqui, e quer que isso continue, e quer ajudar de alguma forma, deixe pra gente uma ajuda lá no Apoia-se. Você ajuda muito a gente conseguir. Todo domingo, às 10 da manhã, tem episódio por aqui. E fazendo isso, além de ajudar o canal, você participa do nosso grupo do Telegram, onde eu tô sempre lá, e você pode ter um contato maior comigo. E também participa dos nossos sorteios. Muitos de aulas de vela, passeios, várias coisas legais, como nesse episódio a gente já fez também. Então até o próximo domingo, às 10 da manhã, ou daqui a pouco lá no Telegram.